Fala pessoal, eu sou o Tropas com vocês e no vídeo de hoje de como lutar igual o Sasuke, mostrando os movimentos, tem vários chutes no vídeo de hoje, dois chutes que utilizam flexibilidade ali, cai no estilo do Sasuke, beleza? Eu já gravei do Obito o Tiha também, hoje vamos ser de Sasuke o Tiha aí, a visão vai ser tricking, tá? Pra vocês trabalharem flexibilidade, né? Os giros, pra defesa pessoal e a parte competitiva são outros vídeos, não é no caso o assunto desse vídeo aqui, tá? Eu vou gravar pra outro tipo de vídeo, que são movimentos mais simples, tá? Porque a gente vai tá sendo mais pé no chão, puxando pra um lado mais sério. Pro vídeo de hoje, pra você se divertir, tá treinando, ganhar flexibilidade, melhorar a questão do giro, enfim, tá? Alguns desses chutes existem na parte competitiva, mas eles tem que ser executados de uma maneira um pouco diferente e eu vou gravar um vídeo explicando. Hoje é mais livre, então, treina mesmo, solta a perna pra ir treinando flexibilidade e ir brincando aí em casa, como vocês treinam, né? Às vezes o pessoal gosta de jogar bola, a mesma coisa do tricking, pra você tá se divertindo por aí. É, questão de chutes, que o pessoal pergunta muito. Tem o nosso Insta aí, esses vídeos que vocês estão vendo, são vídeos que a gente já postou aqui no canal, pra quem tiver interesse só procurar, tem vários estruturais aqui, mas a gente também tem um curso de chutes, tá? A gente vai começar o vídeo, relaxa aí. Nesse curso de chutes eu tô ensinando do zero, tá? Pra quem não sabe chutar de nada, até os movimentos aéreos, enfim. Também tem um curso de espacate, pra quem tiver interesse nesses dois cursos, chama aí no Insta. Vamos começar o vídeo sem enrolação, beleza? Primeiro movimento aí, no estilo do Sasuke, seria um movimento meio que um chute, né? Que utiliza flexibilidade ali. Como vai funcionar esse movimento? Claro que aí eu tô utilizando mais a questão de esticar mesmo, fazer como se fosse uma escala no ar, não soltando muito a perna, porque não tem necessidade, eu não tô acertando nada ali, né? Pra fazer esse movimento, o espacate ajuda, não precisa ter o espacate zerado, tá? A dica que eu passo seria você trabalhar um pouquinho, né, do salto inicial. Tem um tutorial chamado tesoura no ar, ou espacate aéreo, algo assim, aqui no canal, tá? Aqui eu explico melhor esse movimento, mas não precisa ter o espacate zerado pra fazer. A mesma coisa vai pra esse segundo chute, que seria como se fosse uma chapa giratória no ar. Pra esse movimento também não precisa ter o espacate zerado, enfim. Até porque ele utiliza mais ou menos ali o mesmo posicionamento da chapa, só que a gente vai levantar um pouquinho mais a perna da frente, e isso não força muito ali da tua flexibilidade não, tá? Claro, você precisa treinar a tua flexibilidade pra não estar se machucando, mas não precisa também ser muito flexível, como é o caso do chute helicóptero, outros chutes, né? No caso ali, o chute do Van Damme. Mas pra esse tipo de chute, você treinando devagarzinho, você vai começar a controlar melhor não só a parte da perna que vai esticar, como a perna do chute, que é a perna mais importante nesse movimento. Por um lado, o competitivo, esse chute não é feito desse jeito, né? Ele é mais curto, um pouco mais simples, até porque não tem por que você fazer desse jeito pra acertar algo, mas pra parte de tricking é legal você trabalhar pra deixar ele bem esticado, bem controlado, beleza? Na parte de tornado 540, como no vídeo do Obito Tierra também, tem bastante o tornado 540. Eu coloquei aí um pedacinho de um trecho, um pedacinho de um trecho, é fogo, né? Um pedacinho lá do vídeo do curso de chutes, sumiu da minha mente agora, tá? E algumas imagens que eu já postei, um vídeo sobre o Jackknife aqui, nos vídeos recentes aí, eu sempre coloco esse movimento, tá? Coloquei uma cena aí pra vocês, é uma variação em cima do tornado, do 540, e aí você pode criar vários movimentos, tá? O raiz também é uma saída, cai bastante no estilo, né? Do que tanto o Obito, o Tierra, como o Sasuke utilizam. Os mortais também, frontal, lateral, mortal pra trás, folha seca, enfim. Todo tipo de mortal também cai muito no estilo, até porque as animações utilizam muitos movimentos, né? Pra um personagem que tá se deslocando, enfim. Então, a cada momento você vai observar esse tipo de salto, e todos eles existem, né? No estilo do Tricking ali. A partir daí vem o chute simples, né? Gancho, chapa, martelo. Aqui você vai trabalhar da forma que você quiser. Eu sempre comento pro pessoal, agora organizando as ideias do vídeo, tá? Um resumo aí pra vocês. Por onde começar? Comece pelos movimentos que você não tá pulando, girando, nem nada do tipo. Comece pelos chutes básicos. Esse primeiro chute que eu coloquei, eu coloquei mais pra uma questão de chamar, né? Pro pessoal observar os movimentos mais avançados, entre aspas, do que o personagem faz. Mas, pra quem tá iniciando realmente, comece pelos movimentos básicos. Gancho, martelo, vou mostrar no finalzinho, tá? Esse tipo de chute, ele não é difícil. Mas quando você tem a base de chute simples, avançado, que é o que a gente passa lá no curso de chutes, fica mais fácil. Também tem tutorial aqui no canal que te mostra alguns desses movimentos, tá? Mas eu recomendo que você tente se aprofundar um pouquinho mais nos movimentos básicos. Pra saltos, a mesma coisa, tá? Esses movimentos não são impossíveis, não são muito avançados. Quando você tem o básico ali bem feito, fica bem simples pra você entender esse tipo de movimento. Comece por esse tipo de movimento aí que vocês estão vendo. Gancho, chutes frontais, chutes laterais, enfim. Que você vai conseguir desenvolver bem rápido, tá? Com uma base boa, fica tudo bem mais fácil. Procura a gente no Insta lá, chama, comenta aqui, tá? O nosso canal não é um canal gigante, é um canal bem pequeno. Então, toda a força que vocês dão em comentários ajuda bastante aí. Novamente, pra quem tiver interesse no curso de espacate ou de chutes, chama no Insta. Ou pra quem tiver interesse em uma terceira, né? Terceiro caminho aí, que seriam as aulas, né? Todo mês ali pra você estar recebendo movimentos diferentes, exercícios pra você desenvolver. Também é um terceiro caminho. Ou continuar aqui no canal também, que é uma boa. Porque sempre tem tutorial. Então, pra quem tá treinando por aqui também e tá desenvolvendo. É importante estar treinando, independente do caminho que você vai escolher. Vá por onde você se sente mais confortável, tá? Não existe nenhum caminho obrigatório. Aqui pelo canal também tem vários vídeos. É muito também da dedicação e da boa vontade de você estar treinando. Muito obrigado pelo apoio. Fique com Deus. Comenta sugestões e valeu! Comenta sugestões e valeu! Comenta sugestões e valeu!